Olá meus amores, tudo tranquilo? Aqui é a Kátia e hoje eu venho com GTA 5 Online. Eu tô aqui na Gatomia 4 e eu tô aqui na equipe dos gatos e a Adriane tá lá no pegador. Que máscara feia! Lá no pegador. Ai, ai. Vambora. Cruzes. Essa máscara aqui também é a do mordomo. É, na parte de baixo do laboratório mesmo. Pô, naquela parte mesmo que já... Pum. Ixi, que isso, gente? Tudo escurando. Caramba! Esse é que é o mais sinistro de todos. Nossa, mas ficou preto pra caramba aqui. Gente, é sério mesmo. Eu não tô conseguindo nem andar aqui. Quem é que tá vendo com a lanterna ali, gente? Que que... Eu tô vendo alguém com a lanterna. Caramba! Gente! É inimigo ou amigo? Sou eu. Desliga essa porra aí! Tem um bicho verde aqui. Vá cá. Gente, eu só tô conseguindo me guiar pelo mapa. Opa! Nossa! Eu também pelo mapa, porque tá feio o negócio. Vai ter uma lanterna na sua arma, Dyrne. Você pode ativar ela. Quando você estiver mirando, aperta pra direita que ela liga. Ah! Isso me ajuda muito. Como é que tu vai matar as pessoas desse jeito? É! Cara, isso se obreu. Caralho, aqui. Esse... Esse aqui... É o breu eterno. Esse aqui... Caramba! Esse tá sinistro. Cuidado aí, cuidado. Cuidado que o bichinho tá vindo puxar a perna. Ai, irmão, para que eu tenho medo. Cuidado com os ratos aí que tem aí. Toda hora que eu vejo a lanterna, eu fico viajando aqui. Pera aí. Ih, se for a Adriane, eu tô ferrado. Quem tá aqui? Ah, é o César. Meu Deus do céu! A gente relaciona com outro, porra. Meu, 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 parece que a luz é a minha força aqui. A Adriane tem uma arma aqui. Não acende essa merda, não, porra. Não gravou a gente aqui. E aí, vai se calhar. Ela tá acabando o tempo, daqui a gente vai caçar ela, ó. Gente, que breu é esse? Eu não vou nem andar. Não, os outros eram entardeceram. Agora isso aqui, não tem, cara. Isso aqui é o pé sinistro, isso aqui, ó. Ó, acabou. Agora a porra que é brava. Vem cá, a gente tem que eliminar só o pegador, ou a gente pode eliminar... Não, não liga a lanterna aí. Não, a gente deve ter que caçar o pegador agora. César, vai pra direita, que eu vou pra esquerda, César. Ai! Ai! Tem umas partes aqui que ainda dá pra enxergar as bordas da porta, porque é clarinha. É, mas a maior parte das portas não abre. E aí Ok, vai. E aí 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 Será que dá pra descer lá com o elevador? A Adriane tá rindo. Alguém passou perto dela. Não. Não. A porta aqui não abre. Susto, pô. Não, tem umas coisas que não abre. Ela tá de um lado e do outro lado o outro. É porque tem que ver essas portas que abre aí. Ela deve estar em alguma dessas. Do mesmo jeito que a gente tava enfiado. Eu achei uma saída daquele buraco que eu tava. Eu tô botando a cara aqui e daqui a pouco eu vou tomar um pipoca. Porra, César. Bicho verde. O tempo vai acabar e o negócio da brincadeira vai acabar. A porta não abre não? Ah, não dá pra subir. Não. Alguém deu o tiro aí. Opa, alguém deu o tiro. Eu ouvi um tiro. Nossa. Que mulher rude. Eu tava escondido e ainda deu o tiro aí. Perdiu todo mundo. Eu dei um tiro nela, mas não... Não matou, não. Bom, galera, então é isso. Eu sei porque eu confuso. Sabe aquela lanterna. Espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Esse daí eu acho que até agora tá o melhor. Então, mais escuro. Beijos. Vem comigo.